Dicke Dicke, fala Antes que alguém se lembre dela Conte as novidades que há com ela Onde anda, se vai bem ou mal Lúcio, fala meu irmão Encontrei com ela em Ipanema É malandro, continua sendo um problema Disse que mudou lá do Leblon Está com alguém Não com ninguém Porque prova que ela não mudou O tempo passou É certo, rapaz Mas ela continua bonita demais Nada mudou Ela tem seu mar pra viver junto Quanto a nós É bom mudar de assunto Também acho Antes que alguém se lembre dela É bom mudar de assunto Está com alguém, não com ninguém, o que prova que ela não mudou. O tempo passou, é certo rapaz, mas ela continua bonita demais. Nada mudou, ela tem seu mar pra viver junto. Quanto é nóis, é bom mudar de assunto, antes que alguém se lembre dela. Sou velha, é dela, sempre com ela. O Diego, vem cá. Fala. Você não acha que essa menina está... Não, não está. Não? Não está com ninguém, não. Mas eu ouvi dizer que ela já tinha... Não, 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 isso foi um papo que andou por aí. Mas devia, né? Pelo tempo, né? Pelo tempo, né? O tempo passou, né? Poxa vida, mas ela continua firme aí, né? Continua. E a gente na jogada. Isso. Brincando comigo e com você. Lógico. Agora, daqui a uns anos a gente grava a hora. Se Deus quiser.